Fala galera no YouTube, mais um vídeo do canal, fai de games galera, e dessa vez galera, com mais um vídeo de embapas do bike, com FTA, aqui estamos na fenda do biquíni, com o Gameplay Podcast, falo aí no YouTube, falo muito já, e falo com vocês, é o Gameplay Podcast, e vídeo aqui do canal dele, faz tempo que eu não posto vídeo, mas tudo bem, é, bom ir aqui com o Ronaldo, fala galera, beleza, e aqui com o Gravidade G, só que ele não tá gravando com a gente, mas ele vai cantar uma música, bem, bem, deixa que eu possa acontecer, Não, mas com essa morra ninguém vai lhe mostrar aqui, mano, ei galera, você viu o capacete pra sair lá fora, né, não mano, tá, tá de boa, tá de boa, eu desliguei aqui o Coisa da Água, você tirou toda a água daqui do biquíni, foi, eu sou mágico de óleo, cê tá ligado, mano, eu não me lembro de já, pô, ah, tá ligado, tá, eu vou chegar primeiro, sou o Homem do Bobo e é, sou o Homem do Bobo e é, qual, qual o episódio que vocês mais gostam de, de Minecraft já, é, de Bob Esponja? Eu gosto quando eles passam a máquina do tempo Não me lembro desse episódio, ah, eu me lembro sim E tu, Ronaldo? Oi, meu, o que? Qual é o episódio que tu mais gosta do, do... Ela pegou o bug aqui no celular do J.K. Pegou o bug aqui no celular do J.K. assim, tipo, explicação, gravidade. C.W. saiu do mundo. Toma essa pena pra te dizer. Ah, mano, desculpa. Desculpa essa pena aqui. Pô, mano, daqui a pouco eu vou ter que... Vou colocar essa pena na minha cabeça, eu vou virar uma galinha, tá ligado. Só que deu. Eu vou jogar essa pena, pô. Eu pensava que pena era a faca, antigamente. Uma faca? Você é doido? Cê é louco que vai te fazer. Não, te perguntou nessa, você vai te dar de novo. Ei, mano, se lembra que tinha um negócio da última vez que a gente veio aqui? Ah, ei, ei, Ronaldo, qual é o episódio que tu mais gosta de Bob Esponja? Todos. E tu, gravidade? Eu, meus filhãozinhos e eu não sei... Qual deles? Que eles descubram a verdade sobre... Ah, é bacana, esse episódio é bacana, mano. E o episódio não é cabra da fim da vida. Ei, mano, me diz uma coisa. O que é Bob Esponja? Bob Esponja? Eu não queria um sanduíche? Não, mano, vem cá. Eu se lembro que é da última vez que a gente veio aqui, a gente veio um ônibus que tinha uma base secreta. Vocês não querem um sanduíche? Vocês não querem um sanduíche aqui, por favor. Olha o Lula Molusco ali, ó. Ei, mano, eu tô quinto comer, bora lá. Bora ver quem acha a base secreta, né? Cara, não tem mais, mano. A base secreta não é da frente do... É, é do lado... Não, é no balde de lixo, meu. Não, não é. Não, é lá no balde de lixo. Achou? É pra cá, alguma coisa é pra cá. Bora seguir o Ronaldo aqui. Calma aí, mano. Tô lendo pra trás. Eu choro, mano. Bora ver que chega a próxima mulher do país. Chega a próxima é a menor youtuber do Brasil. Caramba. Hoje é aqui. Não é pra mim chegar. Vamos. Cara, não dá, mano. Gravidade perdeu. Olha aqui a casa do Bob Esponja. Vive no abacaxi, mano, mano. Você vai fazer no abacaxi? E muita gente quer saber qual é o episódio que eu mais gosto. Mentira, ninguém quer saber. O episódio... Tchau, eu tô indo pra lá. Tchau. Uuuuh, tá pegando um burro. Sabe qual é o episódio que eu mais gosto de Bob Esponja? Ninguém quer saber do YouTube. Tá bom, obrigada. Vocês vão ficar assim também, só porque você não gosta de mim. Olha aquele negócio que faz ele despertar. Faz pão. Tá peidando, mano. Mano, não me diz uma coisa. Eu tô peguendo pra te dizer uma coisa. Ah, tá. Mano. Sem graça. Vai, mano. O episódio que eu mais gosto é aquele... Quem? Que o Patrick tem um... O Patrick já. O Patrick tem um nariz. Ah, legal. Aquele cheiro é muito... Tô preso. Bem feito. É, mano. Me fala alguma coisa. Na verdade, o que é o mais episódio mesmo é aquele filme do Bob Esponja. É. Aquele lá que eles vão pra superfície. É, então. Ei, mano. Eu vou ser o Bob Esponja. Tchau. Não, mano. Olha o WC que tá vendo. É teu maridão ali. Não, eu vou ser o Patrick. Mano, eu tô sentindo que tem alguma coisa de errada lá no balde de lixo. Não pode ter nada certo por aqui. Não, cara. É, sim. Opa, pegou um bug de novo. Mano, vai me ver pegando bug de lá. Cara, me diz alguma coisa que eu não sei. Alguma coisa que eu não sei. É, mano. Saber que os aliens chegaram no planeta. Não tem, mano. Tem aliens que chegaram no planeta. Não, só tô falando alguma coisa que você não sabe, né? Mas... Mano, eu quero tu, mano. Por isso que ele perguntou. Tem aliens que chegaram no planeta. Mano, eu vou ser o Patrick, tá? Show. Tô estreladão. É, eu vou ter que mola. Mano, não me diz uma coisa. Cadê tu? Hum? Cadê tu, mano? Olha que o balde de lixo, ó. Peraí, peraí. O balde de lixo é engraçado, né? Esse é o inimigo, mas é bem na frente, né? É, tu já não viu o que eles eram amigos? Já não viu ele? Ah, já viu. Eu vou contar a história. Não, não conte. Deixa eu contar. Vai, vai, vai. Comentário. Eles eram crianças. Era uma vez. Desde o beijo. Viu, Karen? Desde o beijo. Entendeu? Desde o beijo. Aí... Olha o elevador isso aqui. Ele viu no... Olha a monetidade. Ó, tem mim dando combo aqui, ó. EJKC, me ajuda. Peraí, mano. Aí ele viu no lugar aqui. Era Hambúrguer do Fedorento. Era Hambúrguer do Fedorento. O nome aqui, nome estranho, mas... Peraí, tem uma coisa aqui. Hambúrguer do Fedorento. Aí só o cara que fazia hambúrguer. Só que eles eram nerds, entendeu? Eles eram nerds. Continua com o seu relato. Aí ninguém gostava dele. Tô bem, não. Aí eles... Não, mano. Alguma base secreta. Você já percebeu uma coisa? Uma coisa bem estranha. Uma base secreta no lixo. Não é, mano. Sim. Aí eles fizeram hambúrguer. Aí... Só que não deu muito certo. Você quer achar dinheiro aqui? Vou lá na casa do... Do seu serigueijo, mano. Mano, é mano. É, mano. É, mano, bora lá. Vai lá na casa do seu serigueijo. Logo na frente da coisa do Bob Esponja. Galera, querendo ou não, né? É o episódio só pra mostrar aqui o mapa, né? Que é bem bacana. Eu não quero saber. É, mano. Tô falando com a galera, não contigo, mano. Olha, mano, eu falei... Mano, eu acho que ele é tão mesquido que ele tem coragem de comprar uma televisão pra ele. Vai assistir fogo queimando a noite, é, mano. Cara, filhão, mano. Olha como é a fornalha. É porque ele... Ó, filme bacana, né? A fornalha. Que filme é esse, cara? Assiste aquela novela Chamas da Vida. Já viu aquela Chamas da Vida que passa uma recorde? Vamos levar o strike. Não, se eu falar o nome, não leva o strike. Se eu falar aqui, ó, gente, que que é algo? Mas eu falar que a novela é chata. Não te leva o strike. Você... Posso perguntar um negócio aí pra você? Você que? Documentário com o Firegames. Bom, então, galera, querendo ou não, foi isso. Espero que tenham gostado aí. Foi bem... Vai te... Vai te... Vai, vai... Vai fazer um... Cala a boca, ganho pra ele não tacar esse. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Vai fazer um minho. Querendo... Ah, tá. Dá tanto faz. Ah, Nicolás, chamou de Zika Vírus, só porque ele tá magro. Ah... Tá doido. Ah, vou falar um negócio aqui pra vocês. 2, 3 e foi isso. Espero que tenham gostado. Todo mundo já tá dividido. Não dá pra unir todo mundo, né? Dá, espera aí, dá, espera aí. Não, não dá. E foi isso. Espero que tenham gostado. E... Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.